Você é o ser que pensa. Sim, você pensa constantemente, você está pensando. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como organizar os pensamentos é o título deste vídeo. Mas antes de eu falar como organizar os pensamentos, peço que você se inscreva e dá o seu like e ative o sininho da notificação, porque isso ajuda muito e mostra para o YouTube que o conteúdo aqui tem uma certa relevância. Se você quer saber como organizar os pensamentos, vou aconselhar você a assistir este vídeo aqui, porque ele é fundamental para você entender o que eu vou falar aqui. Para você organizar os seus pensamentos, você tem que identificar qual tipo de pensamento que você tem. Como falei em um vídeo atrás, existe o pensamento do senso comum, que é o pensamento cultural, existe o pensamento religioso e existe o pensamento intelectual. Você tem que saber qual desses três pensamentos que você possui. Só assim, quando você identificar seu tipo de pensamento, você vai ver. Será que é esse pensamento que eu quero para mim? Ou eu preciso mudar este pensamento? E se você chegou nesse vídeo aqui, é porque você está querendo organizar seu pensamento. Mas se você identificar o tipo de pensamento que você tem, você perceber que não é esse pensamento que você quer para si, simplesmente você vai ter que mudar os pensamentos. E como mudar os pensamentos? Você vai ter que ler livros relacionados ao pensamento que você quer ter. Quer ter um pensamento de prosperidade, vai ter que ler livros sobre prosperidade. Quer ter um pensamento sobre filosofia ou pensamento filosófico, vai ter que ler livros e assistir filmes com pensamentos ou reflexões filosóficas. E como fazer isso? Vai ser constância. Para solidificar isso, você vai ter que estar sempre em contato com aquele tipo de pensamento que você quer ter, seja com pessoas, seja em livros ou seja assistindo vídeos aqui no YouTube. E o que mais? Você precisa ter repetição. Você precisa repetir o assunto uma, duas, três, quatro, cinco vezes, só para assim você captar ele. Eu acho que para você ter um pensamento, você ia demorar ou vai demorar pelo menos um ano para começar a formar aquele pensamento em sua mente. Porque formar o pensamento é quando você lembra daquela ideia sem precisar estar com o livro em suas mãos. Você lembra daquela reflexão sem precisar ter um cara falando para você. E esse pensamento já está em você, já está enraizado em você. Depois que você tem o pensamento, você começa a ter ações de forma inconsciente e de forma consciente. Mas como assim você começa a ter ações consciente e inconsciente? Exemplo, normalmente tudo o que você faz hoje, você faz de forma inconsciente. Como ir no banheiro, acordar. O que eu te convido é você dar luz a um pensamento de forma consciente que você quer ter. Eu quero pensar dessa forma. Então, você vai atrás de conteúdos para pensar dessa forma. E assim você vai identificar o tipo de pensamento que você quer ter. Como eu falei, você vai identificar o tipo de pensamento. Você vai buscar livros ou pessoas para solidificar este pensamento. Ou você vai fazer um curso relacionado a este pensamento que você quer ter. E para manter este pensamento em você, você vai ter que repetir de novo, de novo e de novo. Só assim você vai perceber uma mudança em sua vida. A mudança começa primeiramente nos pensamentos. E os pensamentos vão refletir na sua realidade. E aquela realidade que você está criando, ou aquela realidade que você vive, vai gerar um efeito em seus pensamentos, vista e versa. Boa jornada para você e bons estudos.